Oi gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês dicas valiosíssimas pra dar aquela alongada no look das baixinhas Gente, eu tenho 1,56 de altura, né? Sou baixinha, não sou uma pessoa muito alta Com o passar dos anos, assim, né? Quando eu fui descobrindo mais o meu estilo, fui descobrindo algumas coisas de moda Não que eu seja pessoa mais entendida, né? Mas assim, eu gosto de ir aprendendo algumas coisas Eu fui descobrindo muitos truques que fazem com que a gente tenha uma imagem mais alongada E tem coisas que não valorizam em nada as baixinhas Claro que essas dicas não são pra te limitar Tem muita coisa que eu uso e que eu sei que às vezes não vai estar me valorizando da melhor forma, né? Não vai estar me alongando Mas é bom saber essas dicas, é bom saber esses truques Pra quando você quiser passar essa imagem mais alongada, você já tem aí as cartas na manga, entendeu? Eu acho que quando se trata de moda, de estilo, é muito legal a gente saber, a gente conhecer Pra quando a gente quiser passar uma certa mensagem, quiser disfarçar alguma coisa, realçar outra A gente já sabe Então, se você aí é baixinha ou não, mas quer passar uma imagem mais alongada Fica aqui, porque eu acho que esse é um dos vídeos, um dos conteúdos mais completos que você vai encontrar sobre isso Porque, assim, gente, aqui a pessoa é baixinha mesmo e eu já pesquisei e já aprendi muito sobre isso Então eu reuni tudo aqui pra vocês nesse vídeo Vou compartilhar algumas coisas que eu gosto de colocar nos meus looks E bora! Antes de tudo, se vocês aí gostam de vídeos de dicas, né? Tipo, 10 dicas sobre tal coisa Hoje aqui eu vou dar 13 dicas Então se vocês gostam de vídeos assim, com dicas aleatórias Me contem aqui nos comentários e cliquem muito aqui no gostei, né? Gostei é super importante pro YouTube recomendar mais esse vídeo, né? E os comentários também são uma forma de eu entender se vocês estão curtindo ou não Porque aí eu posso trazer mais conteúdos nesse formato, tá? Então me passem esse feedback de vocês porque é super importante Vamos então pras dicas A primeira é, quando você for usar uma blusa que tem uma gola alta Você faz um penteado que seja alto também Um penteado tipo coque, rabo de cavalo, alguma coisa assim que vai dar aquela alongada Mas aí se você quiser muito usar o cabelo solto, você pode fazer um topete Tipo, prender a franja, tentar fazer um topete pra tentar passar essa imagem mais alongada Vocês podem reparar, a maioria das vezes que eu tô com uma blusa que é mais assim Eu gosto de fazer um coque, de deixar o cabelo mais preso E também, não só blusa de gola alta, mas blusa que tem manga bufante Que tem alguma coisa Blusas que tem muita coisa aqui assim, ó Geralmente eu boto meu cabelo pra cima Podem reparar, podem maratonar no meu Instagram, ver as minhas fotos Que sempre que a blusa tem muita coisa aqui, ó Tipo, manga, gola, enfim Eu tô com o cabelo preso Milagre eu estar aqui com o cabelo solto Com essa blusa assim, mais altinha Mas é porque essa blusa aqui, especial, eu gosto de usar ela com o cabelo solto Como ela é branca, eu acho que realça o cabelo Mas, na maioria das vezes, eu prendo o cabelo Deixo o cabelo pra cima, porque dá essa alongada Segunda dica, sapato nude Gente, quando eu descobri essa dica Quando eu vi realmente que faz diferença Eu só fico querendo usar sapato nude Sapato mais claro Sapato que tem um tom parecido com o meu tom de pele Porque realmente faz toda a diferença Toda vez que eu tô assim com a roupa Eu boto um sapato preto, um sapato que tem um tom mais escuro Um tom mais fechado Dá aquela encolhida, sabe? Eu tenho essa noção Mas aí, eu uso de uma outra dica que eu vou falar no próximo ponto Mas, essa é a segunda dica Sapato nude, super dá aquela alongada Porque é como se aumentasse a sua perna, né? Aumentasse ali o peito do seu pé E aí fica algo mais longo, né? A pessoa olha, fica mais... Como que fala? É longilíneo Você fica mais longilínea É, é isso A terceira dica que eu ia falar, então, né? Que se você não fizer a dica anterior Você pode apostar nessa Que é sapato de bico fino Você pode usar as duas dicas juntas, né? Tipo, usar um sapato nude Um sapato de bico fino E aí você vai ver que você vai ficar altíssima Mas o sapato de bico fino É por razões óbvias, né? Ele tem essa ponta Que dá esse efeito Essa impressão de que você é mais alongada E, como eu falei Às vezes eu tô com um sapato preto Um sapato num tom mais escuro Daí eu opto por um sapato que tem o bico fino E eu amo, gente Eu acho o sapato de bico fino muito elegante E ao mesmo tempo fica descolado, assim Porque o bico, ele passa essa imagem mais... Como que fala? Algo assim mais... É um tchan, assim Eu não sei explicar Mas eu gosto muito de sapato de bico fino Então, já que ajuda a alongar Aí que eu uso mesmo Dica número 4 Sapatos abertos Então, sandálias Coisas que deixam... Eu nunca lembro Eu nunca esqueço, gente No Esquadrão da Moda Eles falavam muito isso E isso fica na minha cabeça Lá em casa Eu, minha mãe e minha irmã A gente assistia muito Esquadrão da Moda E eu nunca esqueço deles falarem Ah, e uma sandália que deixa o peito do seu pé livre Eles falavam isso toda vez Pra dar aquela alongada Então, os sapatos abertos também ajudam nisso Dica número 5 É o salto Né? Usar salto Essa dica é meio óbvia Mas eu quero complementar ela Você usar um salto que seja confortável Um salto grosso Uma sandália estilo plataforma Tipo, aqueles saltos mais... Que tá em alta agora, né? Assim, eu não sou muito fã daqueles modelos muito exagerados Muito pesados Tipo, papete Assim, tem alguns que eu gosto Outros não Mas ele vai muito do seu estilo, né? Mas eu acho que os sapatos de salto grosso Algumas plataformas, assim Anabelas São confortáveis E vão te ajudar a estar de salto, né? A ter esse alongamento de fato, né? Você vai estar mais alta de verdade Então, eu gosto muito de usar salto grosso Que seja confortável, né? Eu não uso salto muito alto Raras vezes eu uso um salto mais alto Então, eu gosto muito de ter um saltinho ali grosso Uma sandália que tem um saltinho bem tranquilo Dica número 6 Linhas retas Vou dar um exemplo aqui, ó Eu tô com essa blusa que é mais tampada Eu tô com o cabelo solto E olha só o que que eu fiz Eu botei esses colares aqui, ó Esse colar mais comprido Que forma essa linha reta E aí, pra isso você pode usar Blazers, coletes Estampas listradas mesmo, assim Ó, tudo isso vai te alongar Toda vez que você fizer uma linha reta No seu look De alguma forma, né? Então, se você bota Alguma sobreposição Que tem alguma coisa reta, assim Vai passar essa imagem mais alongada Então, usem e abusem disso Eu gosto muito dessa dica E sempre tô usando também Dica número 7 É a gola V Que lembra a dica anterior, né? A gola V, ela é mais reta, assim, né? Forma essa linha reta aqui Então, passa também essa imagem mais alongada E eu gosto bastante também Não tenho tantas peças, assim Na verdade Até que eu tenho Eu tenho bastante camisa Eu gosto muito de camisa, assim Que tem a golinha V O recorte da camisa Faz aquela gola V Enfim, eu gosto bastante E a próxima dica É sobre saia midi, né? Vestido também Saias e vestidos no comprimento midi O que que acontece? Eu amo saia midi Eu amo vestido midi Mas a gente sabe que Dá aquela achatada, né? Esse tipo de comprimento Mas eu nunca deixei de usar Eu sempre uso E tem algo que eu percebo Que ajuda a dar uma alongada Que é evitar os modelos Godet Godet é aquele modelo bem rodadão E geralmente ele dá uma enlarguecida em você E consequentemente te achata um pouco Então, geralmente, eu gosto mais Não que eu não use Godet Porque tem peças Godet também que são lindas Mas geralmente eu priorizo Eu gosto mais de peças Que tem um recorte mais reto Não um tubinho, sei lá Não precisa ser aquela coisa super colada Mas tecidos mais retos Por exemplo É uma saia num modelo mais evazê Que é aquele modelo Tipo num formato A Assim, sabe? Que não é aquele Godezão rodado Mas é mais reto Então o evazê cai super bem Pras baixinhas Uma tendência que tá usando demais E que eu amo São os babados, né? Aqueles três marias Duas marias Uma maria só Aquele babado Geralmente essas peças são mais retas Tem a linha horizontal E não vertical Mas ainda assim Por ter um caimento mais reto Eu acho que fica melhor do que o Godez Né? Então assim Babados três marias Não sei o que Como eu falei Tem a linha horizontal Mas ainda assim Eu acho que fica mais legal do que o Godez Se você quer ter esse efeito mais alongado Dica número nove É você evitar Ficar cortando o seu look no meio Essa dica parece meio estranha Mas deixa eu explicar Se você coloca Vamos supor Um vestido preto Você vai e coloca um cinto branco no meio Então você criou um contraste ali no meio Principalmente se o cinto for mais grosso Você criou um contraste ali Que isso vai picando o seu look E faz com que você fique mais achatada Então você vai criando essas linhas verticais E aí o seu look fica mais achatado Então pode reparar Que a maioria dos looks que tem Muito corte Às vezes uma peça de uma cor Depois outra peça de outra cor Um cinto no meio Alguma coisa ali Uma sobreposição que vai cortando Enfim Tudo isso faz com que você fique mais achatada Então quanto mais o look for uma coisa só Mais ele passa essa imagem alongada Quantas vezes eu falei a palavra alongada E achatada E baixinha aqui nesse vídeo Me contem aqui nos comentários Mas não tem jeito né Eu tenho que explicar o negócio Então eu tenho que ficar usando a mesma palavra A dica número 10 então Se você for usar um cinto Usar um cinto mais fino Gente, vocês vão ver Eu uso muito cinto que é mais grosso Eu amo cinto E essa é uma dica que não é uma das que eu mais sigo Mas eu sei que se eu quero passar uma imagem Ainda mais suave Mais alongada O cinto fino é o mais ideal Então fica aí a dica pra vocês O negócio é você saber mesclar Vamos supor que você já tá com um look Que sei lá Tem uma cor aqui Tem outra cor aqui Tem linha vertical E você tá com um sapato escuro Enfim Você quer trazer pelo menos um ponto Que vai ajudar ali a não ficar tão achatada E aí você pensa Ah, tem aquele negócio né De usar o cinto mais fino Então pelo menos o cinto eu vou usar mais fino Entendeu? Então você pode escolher algumas dessas coisas Ou usar todas essas dicas de uma vez né E a dica número 11 Que complementa bastante tudo isso que eu já falei até aqui São os looks monocromáticos É você fazer um look de uma cor só Uma coisa só Né? Isso alonga demais E fica a coisa mais linda Eu amo looks monocromáticos Tenho gostado de usar looks monocromáticos coloridos Roxo Rosa Verde Eu acho que fica muito bonito Tá super em alta agora Mas você pode ir no básico também de sempre né O preto Branco Enfim Looks monocromáticos Te dão essa imagem aí Mais longilínea Mais alongada Dica 12 Bolsas pequenas Eu sei que às vezes a gente vai precisar usar uma bolsa grande né Principalmente as que são mães assim como eu A gente precisa carregar coisas do bebê Várias coisas que não vão caber numa bolsa pequena Então beleza né Mas o fato é que as bolsas grandes elas pesam mais Então é como se... É justamente assim Você fica menor né Porque a bolsa é grande Então você olha como um todo Você fica menor Daí se você bota uma bolsa pequenininha Dá a impressão de que você é maior né Podem reparar aí nessas fotos Que realmente faz diferença A bolsa pequenininha te dá a impressão de que você é grande De que você é maior Dica número 13 Looks cintura alta Essa dica eu acho que é uma das que eu mais sigo Eu amo looks cintura alta Seja calça, seja macacão Seja saia, vestido Tudo que eu vou usar geralmente é acinturado E cintura alta né Eu amo muito mesmo Eu acho que alonga bastante né Esse é o intuito do vídeo Essa é a dica que a gente tá passando aqui E eu acho que fica lindo Ah eu amo gente Eu amo muito peças acinturadas Peça acintural Me conta aqui nos comentários Qual dessas dicas você não conhecia E qual você já conhecia E já usa aí a seu favor Não esquece de compartilhar esse vídeo Com uma amiga que é baixinha Com uma amiga que você sabe que vai gostar dessas dicas Manda aí no grupo do whatsapp né Das amigas E como eu falei Me contem aqui nos comentários O que vocês acham de vídeos assim aqui no canal Dando dicas aleatórias Sobre beleza Sobre moda Estilo Posso falar mais sobre coisas que eu vivo né Sei lá Agora nessa fase da maternidade De coisas relacionadas ao meu trabalho aqui na internet Sobre livros Sei lá Eu posso dar várias dicas aleatórias Sobre organização Sobre rotina Que eu amo falar Sobre autoestima Me contem aqui nos comentários Quais conteúdos assim Nesse formato de dicas Vocês querem ver por aqui Tá bom Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau